Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também nesse ano é pra mais um videozão, mais um vídeo pesado pra vocês. Rapaziada, nós estamos aqui no joguinho Moto Willi 3D, tô fazendo um videozão diferenciado pra vocês sexta-feira. Geralmente vocês estão acostumados a ver vida real, né, sempre conteúdo de GTA na sexta-feira. E, rapaziada, dando uma mudadinha, né, mano, vamos dar aquela equilibrada no canal, beleza? E é isso aí, de começo já fortalece nós, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário. Já comenta aí, família, o que você acha das motos desse jogo Moto Willi 3D. Pra você que ainda não tem, comentário fixado vai tá aí. Não sei se tem pra iOS, beleza? Se já tiver, eu já vou deixar aí pra vocês, mas acredito que só tem pra Android, tá ligado? Enfim, meus parceiros, rapaziada, sacamos a XJ só o cano, rapaziada. Essa moto aqui, ela tá só o cano, literalmente. Olha só esse escapamento aqui, ó. Olha aqui embaixo no canto. Manos, hoje nós vai dar uma arrastada com essa moto. Nós vai pegar um pouco da estrada, nós vai encostar aqui no evento de grau e depois a gente vai finalizar na cidadezinha, beleza? Então já deixa seu like, deixa seu comentário, fortalece muito o nosso trabalho. E é isso, final de semana vai ter conteúdo aqui no canal, como sempre tem, beleza? Então vamos de marcha, rapaziada, vamos acelerar essa moto aqui que tá muito louca. Partiu. Vamos embora, rapaziada. Nós tá aqui na rodovia já, certo? Dá atenção, manos. Essa moto aqui, ela anda demais, tá ligado? Avisãozão de primeira pessoa. Ó, toma. Já manda o curo, hein? Tô ligado que vocês gostam, né, rapaziada? É quando nós já manda isso aqui, ó. Já manda atirar a dona de giro, ó. Vamos no chão. O cara é zique, hein? Jogou neutro, não quer saber de nada, ó. Ó. Só não vamos cortar muito de giro, porque olha o escapamento como é que fica. E quando a gente fica cortando muito de giro, rapaziada, a motinha estoura logo o motor. Toma, logo sem as mãos. Receba, rapaziada, até aqui, ó. Até sem as mãos aqui também, ó. Deixa a moto ir, tá de boa. Ó, tranquilo. Mota é a destrada, meus parceiros. Essa daqui é a XJ6. Essa motinha, mano, e ó a viatura ali na frente, hein? Vamos passar de boa pelos caras. Ixi, nós estamos logo sem traseira, sem placa. Já não vai dar bom, né? Vamos ver, vamos ver. Passar dentro da velocidade. Ó, 100 por hora. Nós estamos a 50, ó. Ah, nós vamos ter que passar, rapaziada. Então, vambora. Vamos acelerar o XJ, ó. Ixi, os caras ligaram a sirene e já sabem que vai vir atrás. Não é só vai acelerando, ó. Sexta marcha. Moto quase limitando. Eita, lasqueira. Segura, hein? Só não pode cair, minha família. Se cair, já sabe que já não vai dar bom, né? Ainda mais de XJ6. Numa velocidade dessa, não é legal cair. Mas eu acho que a gente deu uma certa distanciada nos caras. Eu quero pegar uma reta, porque, mano... Fá dar grau que essa moto é muito louca, hein? Ó, outra viatura ali na frente. Ixi, não vai ter que mandar mandando. Ó, mano. Já mandou uma tirada no ouvido. Eita, mano, que essa moto tá muito forte, ó. Toma, já colocou o joelhão no banco. Receba, rapaziada. Mano, essa moto tá saindo muito fogo pelo escape. Vocês estão vendo? Estão acompanhando? Ó, cruzou a perna. E a viatura tá vindo. É que eu tô ouvindo a sirene, hein? Se der uma acelerada aqui, eu quero ver quem me pega. Será que os caras tá vindo mesmo? É que eu não consigo olhar pra trás, não tem como. Deixa eu dar uma acelerada, né, mano? Pra evitar a fadiga. Vamos acelerar. Ó. Já era. Já vai tomando distância de novo. Logo, logo, vamos encostar ali no evento, né? Então, nós não podemos chegar lá com a polícia na cola. Porque se chegar com a polícia na cola, além de estragar o evento, a moto vai presa. Vai todo mundo preso. Eu preso. A moto presa. Aí já não vai ficar legal, né? Aí o vídeo já não vai ficar bacana. Ó. Eita, segura. Toma, tirou as mãos. Toma, rapaziada. Oi. Toma, já cruzou a perna. E aquela tiradona de giro, né? Nossa, receba, rapaziada. Que barulho louco. Chega. Agora a moto tá com o escapezão vermelho. Ó lá. Mais uma viatura. Vixe, os caras batendo rádio. Já sabe, né? Já passa chutado. De novo. Família, o bagulho é o seguinte. Quando eu já estiver lá no evento... Vamos curtir um pouquinho o evento lá. Eu volto com vocês, beleza? Então, vambora. Vamos acelerar essa moto aqui que nós já tá quase perto do evento. Partiu. Vambora. Aí, rapaziada. Dá atenção, hein? Toma. Ó. Vai segurando, molecote. Será que o parceiro tá desenrolado? Joelhão no banco. Opa. Toma. Já põe pra dormir, ó. Manda aquela tiradona de giro, hein? Tamo aqui no evento, rapaziada. Tamo aqui no evento. Ah, cê é louco. Vivências. Cadê? Eu quero logo tirar as mãos, hein? Vamos tentar fazer uma volta aqui, ó. Toma. Aquela viradona. Eita, segura. Aqui nós mandou o famoso. Toma. Já tirou as mãos. Opa. Já não deu muito certo. Toma. Vai pra dormir, hein, rapaziada? Aqui nós tem que colocar pra dormir a XJ6, pio. Essa moto aqui não tem jeito, mano. O bagulho é da hora mesmo. Oi. Toma. Vira. Ó. Já vamos... Opa. Aqui assim, ó. Ó, ó. Só não pode deixar o motor explodir, né? Você é louco se deixar esse motor ferver e explodir, meus parceiros. Ainda vai acabar com o evento, hein? E acabar com a moto. Eu acho que essa aqui não dá pra raspar, rapaziada. Não dá pra mandar umas estribadas, não, hein? Por ser muito, sei lá, tipo... Muito escondidas as pedaleiras, né? Dá pra mandar esses aqui, ó. Os verdadeiros. Ó, ó. Raspa na mão no asfalto. Já acabou a pista, hein? Ai. Tá. Segura. Acabou a pista. Toma. Cruzou a perna de lado. Só a primeirinha marcha. Olha a olhada de lado, ó. O cara é só controlando, rapaziada. Toma. Já mandou isso aqui, ó. Mão no chão. Antes de acabar a pista, já manda joelho no banco. Tô falando. O cara é desenrolado, ó. Pra finalizar na pista, ó. Ó. Toma. Sem as mãos. Agora nós fez completa, hein, chefe. Nós fez completa. Pode ir pá. Essa manobra aqui o pai desenrolou, né? Vamos mandar mais uma aqui. Toma. Depois a gente vai dar uma azucrinada ali na cidadezinha, né? Ó. Agora a gente vai quase ferver esse motor. Vou dar umas tiradonas. Oi. Toma. Quero saber de nada. Toma, rapaziada. Vivências, vivências, hein? Rapaziada, vou curtir um pouco esse evento aqui, beleza? Quando já estiver suave, quando já estiver indo lá pra cidade, eu volto com vocês novamente. Demorou? Vambora. É, rapaziada. Já tô aqui de quebrada, hein, meus parceiros. Já cheguei aqui no bairro, não demorou? Mas vai deixar de azucrinar aqui também não, hein? Ó. O povo dos prédios fica tudo bravo comigo. Ui. Aí, ó. Tá vendo? Ficar olhando aqui pro nada, rapaziada. Olha o que aconteceu. Quase caí, mano. Ó, tô falando. O pessoal dos prédios aqui me odeia, rapaziada. Me odeia. Quando eu tiro essa moto aqui pra fora, o pessoal já olha assim e fala. Mano, eu não acredito que esse cara tire essa moto pra rua de novo. Ó, mano. Só que aqui você está ligado, né? Com pé e bigode, ó. Ó. Dá atenção. Vá acompanhando, filho. Ó, de novo. Vai fazendo as graças, beleza? Não repita isso na vida real, hein, meus parceiros. Deixa aqui que só os loucos desenrola. Ó. Fez a curva. Opa, volta. Não vê até onde nós conseguimos ir dando grau? Não falo com a manobra, mas sim dando grau com a moto, né? Se a gente ir longe, tá no lucro. Tá trocando de manobra ainda, homem é doido. Não, volta as manobras. Volta as manobras. Aí. Toma, rapaziada. Ó, grauzão de KM e KXJ. Tá valendo, né? Agora nós vamos mandar o último aqui já pra explodir o motor, hein? Ó. Toma. O motor já buspi no fogo, hein, meus parceiros. Ó. Receba, receba, rapaziada. Já sai mandando o pulo, hein? Ó. Meus parceiros, é isso mesmo, certo? Vou deixar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Lembrando que no final de semana tem conteúdo pra vocês. Vou tentar trazer mais um conteúdo diferente. E é isso, rapaziada. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí. Se vocês gostaram dessa moto, tá ligado? Recentemente o jogo atualizou. Tem umas motinhas legais aí. Então aconselho você baixar e jogar. Firmeza? Então é isso, meus parceiros. Forte abraço pra geral. Vou deixar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Abraço pra geral. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou. E aí, DJ Nenê? E aí, quem fã que sai? Jogado chocado. Só lançamento avaliado de milhões. Então toma. Puro sangue azul de rei. Na favela eu me...